Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana, eu quero sair sim do mundo, mapa sei lá, mas enfim, agora vou tá começando a criar o lixão, lixão, você vai usar a boneca, cadê a boneca, aí Broken Doll, nossa eu tava achando que isso aí era um demônio, sei lá, aí eu vou fazer ela logo acima aqui do Uncan Mines, isso parece os golpes lá daquele Necklord do Suicoden II, agora vem pra cá, dez, um humano está aqui, eu me pergunto se ele sabe que nós não estamos completamente dormidos, vou dar um fim nisso, as guerras já aconteceram há muito tempo, nós devemos apenas descansar, o que está errado? Para esse choro, aqueles que morrem com desejo em seu coração irão perambular pela terra para sempre, você, você é um artificiador? Você não pode brincar com nossos poderes? nós conseguiremos nossa vingança algum dia, tá bom, a boneca infernal, vamos lá, boneca infernal, acho que é para cima, opa, itemzinho top, um polinho, agora para baixo, opa, mais um itemzinho top, agora para cima, agora para cima, agora para cima, agora o meu golpe está diferente quando eu fiz algo louco, não conseguiu nada, mas foi um mortal maníaco, cara, eu odeio como fica a coisa na frente do mapa, eu não consigo ver as coisas, pelo amor de Deus, vou conseguir uma parada boa, seria boa né, se eu tivesse... Seria uma parada boa, se eu usasse lança, mas eu acho que eu não, quando seria legal, eu já joguei com lança, dá bastante dano, porra, despeita, caraca, eu peguei 9 e deu 63, 63 vezes 9 é dividido por 9 é o quê? 6, 7, 7, é 7 né, é... Agora, lutem, quê? Lutem, quê? Ah, eu acabei de usar o meu negócio, né, bem mole... Caceta... Aí, o triângulo agora faz isso que eu botei para fazer, eu acho que ajuda mais do que só pular, para pegar dinheirito, aí gente, para de bater no meu negócio, no meu chocobo, tá, consegui vários itens da hora, e consegui um... o negócio vivo da magia, sei lá, tomo, eu não sei, tomo e tomo, né, sei lá, é o que está acontecendo agora... Ah, meu Deus! Muito obrigado! Os brinquedos acreditam que morrer é ser salvo, então, as coisas terminaram dessa maneira pelo próprio bem. Pô, mas, os itens ali, eu queria pegar os itens... Ahhhh... Mas é isso, né, vida que segue, não dá para ter tudo, mas muitas das vezes não dá para ter nada, é, só um ensinamento importante aqui para a vida. Eu vou voltar aqui para poder contar a fofoca para o meu cacto, e o meu cacto vai ficar feliz com essa fofoca que eu vou trazer para ele. Falar com ele... Junkie! Junkie é drogado, mas também pode ser coisa relacionada a lixão e etc. Mas, enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui, no próximo vídeo eu vou estar fazendo mais missões, e é isso, mais missões não, mais uma missão. E até o próximo vídeo, é nóis! Tchau!